Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim. Já não tem um bom tempo que eu não apareço por aqui, né gente? Eu queria muito mesmo ter gravado pra vocês a minha rotina do dia a dia, como vocês sabem, eu me mudei há pouco tempo. Ainda tô naquele corre-corre, gente, colocando coisa no lugar, uma confusão. Ainda não consegui deixar essa casa 100% não, mas eu vou deixar. Mas a partir de agora eu já vou começar a gravar pra vocês o meu dia a dia, minha rotina. Porque era muita coisa pra fazer, gente, muita coisa. Eu tava me perdendo em tantas coisas pra ser feita. E com isso, vocês sabem, né? Gravando e tentando colocar a coisa no lugar, dá muito trabalho. E pra piorar a situação, eu vou deixar o vídeo assim, um passamento pra vocês. Às vezes eu vou mostrar aqui o meu pé, no dia 23, foi dia 23, eu destronquei meus dois dedos aqui do pé. Meu pé ainda tá inchado, eu tô andando mancando. Então foi tudo ficando mais difícil, gente. Foi ficando muito mais difícil. Então foi difícil mesmo poder gravar. Aí hoje eu resolvi gravar pra vocês, porque eu queria muito ter gravado no Natal. Mas eu acabei fazendo só um churrasquinho mesmo, um pouquinho a coisa aqui dentro de casa. E, na verdade, eu não fiz praticamente nada, gente. A não ser que foi só um churrasquinho mesmo, uma farofa, uma maionese. Não fiz nada. Não fiz docinho, não fiz nada. Até porque a Vitória não tava em casa, né? Então hoje, como ela tá em casa, eu vou fazer alguma brincadeirinha aqui pra gente. Eu vou mostrar também pra vocês como é que vai ficar a minha mesinha. Não vai ser grande coisa, não vai ser nada demais. Mas agora a gente vai fazer mais brincadeirinha aqui. A Vitória tá aqui, gente. Fechando aqui a massa pro pastel. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui fechando a massa pro pastel. Vai ter pastel, rabanada. Eu ganhei um chester da minha filha. Já vou colocar no fogo. Tô pretendendo fazer um empadão também. E só isso, gente. Uma maionese, uma farofa, um arrozinho colorido. Não muito colorido, né? Porque tem aquela briga de com passas ou sem passas. A Vitória não gosta de passas. Mas é isso. Mas aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui como está mais ou menos essa casa. Tá? Mas não reparam, gente. Porque eu ainda não consegui colocar as coisas no lugar. Mas devagarinho eu vou conseguindo. Até porque o meu pé não deixa. Eu faço pouquinho e tenho que parar. Pra você que é novo aqui no canal, eu já peço antes, tá? Que você se inscreva aqui no canal pra tá me acompanhando. Meus vlogs hoje em dia. Tem muito conteúdo aqui, tá? Eu falo de tudo um pouquinho aqui no canal. Então, se você gostou aqui do meu cantinho, fique bem à vontade, tá bom? Eu vou virar a câmera aqui pra poder mostrar pra vocês o estado que está mais ou menos a casa, tá? Lembrando a vocês que ainda falta muita coisa pra colocar no lugar. Então, é isso, gente. Deixa eu parar de falar e vamos embora lá. Então, meus amores, olha só. Aqui no quarto já está mais ou menos arrumadinho, tá? Tem algumas coisas que sempre ficam um pouquinho tumultuado. Por conta que o quarto é bem pequenininho. A Vitória já deu uma boa arrumada aqui no quarto. Pra esse lado de cá tá assim. A escrivaninha dela. Nós colocamos essa caminha aqui porque o Fred... Eu não sei. Vocês que são aqui do canal, vocês sabem que o Fred, ele passa mal. Eu ainda quero pintar de novo essas paredes, gente. Mas isso não vai ser pra agora, porque tá faltando dinheiro. E pra vocês que são aqui do canal, vocês sabem que o Fred tem problema de ataque epilético. Então, o que que acontece? Quando começa a soltar fogos, ele passa muito mal. Então, já tá... Hoje é véspera, né? Ele já tá ficando já com medo. E já colocamos aqui antes que ele não venha passar mal. Aí, pro lado de cá... Eu vou tentar não gravar a Vitória, porque a Vitória não quer ser gravada agora. Tá mais ou menos assim. Eu nem forrei o tapete, porque a gente tá no entesai. Tá chovendo. E daqui a pouco eu mostro pra vocês lá fora. Eu botei aquela talba ali pra pericicar. Porque ela desfolha muito. Porque ali é divisão pros cachorros não iam entrar, né? Vocês sabem que eu tenho quatro cachorrinhos. E aqui tá assim, gente. Eu botei esse... Pega a mosca aqui, ó. Nem tudo aqui é mosca, gente. Alguns são desenhos, ó. Alguns são desenhos. Mas aqui acho que tem umas quatro ou cinco moscas. Porque isso aqui é maravilhoso pra mosca. Então, como eu tenho um cachorro, isso aqui tem que estar espalhado na casa. E é assim. A gente vai levando. Aqui nessa parte de cá... As sem filtração ainda não vieram consertar, gente. Ainda não. Essa parte de cá a gente colocou nessa cortina aqui. Agora que eu vou fazer a nossa mesinha aqui nesse pedaço. Aí mais tarde eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a nossa mesinha. E lembrando pra vocês que não vai ser nada demais, tá? A cozinha, gente, tá uma loucura. Porque eu vou começar a mexer aqui agora. Porque eu vou começar a fazer a ceia. Então, as coisas aqui já estão tudo separadas. Tá uma bagunça. Eu consegui colocar o armário no lugar ali. Aquela parte do armário. Esses armários tem que ir com muito prego. Tão cheio de prego, gente. Pra poder ficar no lugar. A Altaí me ajudou a botar os armários tudinho no lugar. E tá assim. Aí aqui ainda, ó. Tá vendo? Minha cerveja. O carvão. Tá uma bagunça. Ali o chest que ainda vou colocar esse chest. Eu tampei. Botei ele aqui pra bicho não ficar pousando. Aí eu coloquei a panela em cima e porcada. Então aqui tá uma bagunça que eu vou começar a mexer agora aqui. Arrumar tudinho. Pra poder fazer a nossa ceia. E o banheiro, que foi a parte onde eu me acidentei, gente. A gente ainda tá mexendo nele. Ele tá uma bagunça ainda. Mas a gente tá mexendo nele. Então agora só pro ano que eu vou conseguir mexer nele. Mas eu consegui tampar. Tá vendo aquelas massinhas brancas ali? Ali tava com os vão. E era por ali que tava saindo barata. E foi por esse motivo que eu acidentei o meu pé. Porque quando eu bati de frente com uma barata. Eu saí correndo, meus amores. Eu saí correndo mesmo. Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá aqui. Aqui tá a minha árvore de Natal. Que eu vou ser dela já já. Aqui fora eu já consegui adiantar muita coisa. Tá molhada assim? Porque eu acabei de lavar e lá fora também tá chovendo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui. Vocês lembram que tinha muita bagunça. Tanto essa parede rosa aqui. A gente vai tirar. Mas também só pro ano que vem. Hoje é o último dia do ano. Então as coisas vão ser feitas pro ano que vem. Já tá suficiente pra gente tá morando. Graças a Deus. E cada dia a gente faz um pouquinho. Então aqui tem algumas baguncinhas que ainda eu tenho que ver. Onde eu vou colocar. O que eu não vou colocar. Esse cachorrinho tá dormindo aqui em cima do pano. Ventilador doido aqui pra eles. Porque eles sentem muito calor. Aí eu já cheguei a fazer até uma cordinha aqui pra pendurar roupa. E a gente vai se virando, né? Aqui tá a churrasqueira doida que eu vou acender mais tarde. Eu não sei se solta aí. Vai vir aqui acender pra mim. Eu já tô conseguindo trazer algumas plantinhas minhas. Ó, já tem algumas plantinhas que tá aqui. E eu não sei se vocês lembram que essa parte do muro aqui, ó. Tava cheio de madeira velha. Cheio de troço velho. Ai, gente. Graças a Deus. Tinha umas plantas aqui também que não era minha. E eu não tava me sentindo bem com aquelas plantas. Elas também já foram pro lixo. Graças a Deus. E aqui tá assim, ó. Tá chovendo. Aquele cantinho ali tá uma... Cantinho da baguncinha também. Porque aqui tem muito cantinho de baguncinha. Ali é meu tapete que eu queria. Tanto que ele tivesse seco. Pra me colocar na sala. Mas o cachorro acabou entrando lá dentro de casa. Fez xixi no tapete. Eu tive que lavar o tapete. Então, não vai ter como colocar tapete, né? É assim, gente. É assim que tá. Ah, meu cantinho da vitória. Tem muita coisa, sim, pra poder fazer. Ai, eu coloquei aqui minhas plantinhas. E é isso, meus amores. Deixa eu virar a câmera aqui pra poder falar com vocês. Então é isso, gente. Devagarinho a gente vai, né? Conseguindo colocar as coisas no lugar. Não tem como a gente ter pressa. Querer fazer tudo correndo. Até porque também você está ganhando o trabalho. Então tem que ser tudo devagar. Conforme o dinheiro dá. Né? Exatamente é isso, né? Mas eu vou começar a fazer um outro vídeo agora. Porque eu já vi que o que eu mostrei no início, eu fiz. Olha! Eu tô brigando. Eu tô vendo que o vídeo vai ficar um pouco longo. Então eu já vou começar a fazer um outro vídeo. Mostrando pra vocês um pouquinho da ceia. Do que eu vou fazer. Outra coisa também que eu queria muito falar pra vocês. Que eu também pedi no último vídeo. Eu consegui já colocar a internet aqui em casa. Graças a Deus. Se eu tô precisando só me poder me estabilizar um pouquinho mais. Pra eu poder começar. Até visitar também os canais de meus amigos. Das minhas amigas que me assistem. E de repente estão todo mundo sentindo falta de mim. Cadê a Patrícia? Como aparece? É por esse motivo, gente. Eu tô muito atolada. Eu tô muito no corre-corre. Corre-corre mesmo. Deve dar o que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Tentando colocar as coisas no lugar. Vendo aonde que cabe. Aonde que não cabe. O que eu vou jogar fora. O que eu não vou jogar. O que presta. O que não presta. Aquela confusão. E vocês sabem que mudança. Eu não tô conseguindo ter um tempo pra me pintar meu cabelo. Fazer unha. Tô toda machucada. Eu vou virar a cama aqui pra poder mostrar pra vocês. Então eu vou deixar aqui um videozinho passando pra vocês aqui. De conforme foi. Eu tava, gente, tava dentro do banheiro. Bati de frente com uma barata. Eu tenho pavor de barata. Nisso eu corri. Nisso eu virei, na verdade. Eu virei. Pra poder sair da direção da barata. Aí meu pé entortou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Para minha unha. Não que eu não tenha feito unha, não, gente. Nisso meu pé. Ó, meu pé fez assim. Entortou. Então esses últimos dois dedos aqui, ó. Tá vendo que tá inchado? Ó, tá muito inchado. Foi o que entortou. Aí eu fui no médico esses dias. Mas não tinha médico aqui no UPA. Aqui perto de onde eu moro. E é isso. Aí eu tô colocando gelo. Outro dia eu coloco água morna. Aí eu falo, ah, bota água morna com vinagre que é bom. Eu tô fazendo de tudo, gente. Tava tomando antibiótico. Mas eu parei porque hoje é virada do ano. Eu vou tomar minha cervejinha, né? Me divertir pra poder entrar bem feliz nesse ano que se inicia. Que eu quero muita felicidade. Eu quero uma vida nova. E é isso, meus amores. Então eu vou terminando o vídeo por aqui. Quero desejar pra vocês uma ótima entrada de ano novo. Infelizmente eu não consegui fazer o Natal. Mas eu desejo prosperidade, saúde pra família de vocês, tá? Que corra tudo bem nesse novo ano que tá se iniciando. Tá bom, meus amores? Então é isso. E a partir de agora, dessa semana agora. Como eu já coloquei bastante coisa nos lugares. Muitas coisas vão mudar. Vai estar vindo novidade por aí. Depois eu quero fazer um bate-papo com vocês. Vou fazer uma live pra gente poder conversar. Tá bom? Então, ó. Um beijo no coração de cada um. E como eu já pedi no outro vídeo, vou pedir novamente. Preciso muito que vocês assistam minha playlist pra vocês estarem me ajudando. Como vocês sabem, eu não trabalho. Eu não tenho trabalho fixo. E esse dia aqui do YouTube vai me ajudar muito, tá? Então se vocês puderem não pular o comercial, por favor, não pule. E assiste o vídeo todo. E também tiver que colocar na playlist, ó. Vocês vão me ajudar muito, 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 muito. Tá bom, meus amores? Então eu vou ficando por aqui. Só vim trazer só como é que tá aqui a tua visão um pouquinho pra vocês. Hoje é dia 31, né? E eu vou começar um novo vídeo. Iniciando as coisas que eu vou fazer da minha ceia. E como é que vai ficar a minha mesinha depois, tá bom? Então tchau, gente. Feliz ano novo pra todos vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto